Olá! O convite agora é para refletirmos juntos sobre a seguinte questão dentro deste mês da Reforma Protestante. A trindade age na história humana sempre através de meios miraculosos? Ou age nela através dos mecanismos que podemos conhecer através do estudo da história? Esta é a pergunta. Você já parou para pensar nisso? Para sabermos ou buscarmos uma resposta, convido você a ouvir o profeta Jeremias que escreveu o seguinte. Assim falou o Senhor Deus de Israel ao exílio que eu exilei de Jerusalém. Construí casas, estabelecei-vos, plantai pomares e comei a fruta deles. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos. Multiplicai-vos e não decressais, e procurai pela paz da terra, para a qual eu lá vos exilei. E orai ao Senhor por eles, porque na paz deles haverá paz para vós. O que o profeta Jeremias está dizendo ao povo de Judá no exílio, na Babilônia, é que a felicidade deles depende da felicidade de onde eles estão. Parece que a resposta à minha pergunta inicial é exatamente essa. Sim, Deus age através dos mecanismos normais da história. Sabe por que a reforma protestante foi um evento capaz de explodir? Sabe o que propiciou que ela acontecesse naquele momento? Há pelo menos três grupos de razões. Existe uma razão política. Os Estados Nacionais estavam começando a existir. A situação política na Suíça era peculiar. A situação política na Alemanha, ou no Sacro Império Romano Germânico, também era peculiar. Reis procuravam se firmar como autoridade, sem nada acima deles. Era necessário mudar uma ideologia para que isso pudesse acontecer. Existia uma classe econômica que foi crescendo ao longo da Idade Média. Aquelas pessoas que viviam do comércio, que posteriormente foram chamadas de burguesia. Pessoas que gradativamente foram se enriquecendo, gradativamente foram tomando consciência de que esse grupo social sustentava o Estado, sustentava as guerras dos reis, sustentava as conquistas e os empreendimentos. Mas não tinha poder político. Para que elas pudessem ter influência política, era necessária uma mudança da ideologia da época. A ideologia não poderia permanecer monolítica como era. E nós estamos no final da Idade Média, num período em que podemos chamar de Renascimento. O Renascimento, que começa no final da Idade Média, é uma busca pelo conhecimento greco-romano, que havia sido relegado ao passado pela ideologia dominante. Filósofos greco-romanos são redescobertos. Suas ideias passam a fazer parte da conversa do dia a dia. E, mais importante, o Novo Testamento, os Evangelhos e os Escritos Apostólicos, passam a ser disponibilizados pela primeira vez, na versão grega, a supostamente versão original. Até então, a versão da Bíblia que existia, era uma tradução feita por São Jerônimo, lá no século V d.C., que era toda em latim. A disponibilidade dos originais gregos, possibilitou um novo estudo, um novo avanço na teologia. Esses três eventos, sociais, econômicos e culturais, propiciaram o ambiente correto para que a Trindade agisse e renovasse a forma de pensar das pessoas da época, desse uma nova opção para compreender a mensagem dos Evangelhos. Que Deus nos abençoe, nos renovando sempre e nos fazendo compreender a ação da Trindade na nossa vida e na vida da nossa sociedade. Um grande abraço.